Tem coisas que eu ainda não entendo Se não queria o meu amor Pra quê? Costurar essa emoção No teu travesseiro Pintar uma aquarela tão real Mas se você disser Que eu errei Amando cada abraço teu Na fila e no sofá Te digo que amar É não se desgrudar Seu tamanho é tão Perfeito Se foi feita pra se encaixar No meu peito E cantar junto essas canções Mais Tristes E celebrar que a gente Ainda resistir Mas se você disser Que eu errei Eu fui honesto com o meu coração E se esse temporal Passar e você entender Que eu sou teu pai Se você disser Se você voltar E finalmente o telefone tocar Eu corro pra você Nem penso nos porquês É que eu já sei de cor UUFF UHHHH Uh, uh, uh